E aí galera, eu sou o Thiago Maurício e hoje vamos para o nosso segundo tutorial de Adobe Flash CS6. O que vamos fazer aqui hoje? Hoje vou ensinar a vocês como criar animação com boneco palito. Bom, é uma coisa bem simples. Então vamos nessa né galera? Vamos aqui criar um novo projeto, ActionScript 3.0. Abrindo aqui a nossa área de animação, temos aqui a forma onde a nossa zona de trabalho vai ser em modo design. Tá? Eu acho mais fácil de se mexer. Mas se vocês preferirem, você pode mudar para animador, que também tem essas características aqui. Mostra mais das ferramentas e tal. Mas eu não vou precisar de tudo isso, então deixa em modo design mesmo. Bom, então como é que a gente vai criar uma animação com boneco palito? Antes de tudo, a gente vai criar o personagem né? Claro, boneco palito. Então como é que a gente vai fazer ele? Sigam-me. Vamos aqui em Insert, New Symbol, vamos criar um novo símbolo aqui e vamos colocar palito. Beleza. Aqui tá em Movie Clip, tá? Vamos mudar para Graphic. Vamos apertar OK. E já criamos aqui o nosso objeto palito e estamos dentro da timer dele, aqui dentro. Vamos voltar para Scene 1, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar... Aqui. Nosso ponto aqui é o boneco palito, tá gente? Vamos clicar duas vezes. Beleza. Abriu a imagem por cima da outra aqui. Vai mostrar o fundo. Pra gente fazer o boneco do tamanho desse fundo aqui, entendeu? Então vamos nessa. Primeiramente, vamos criar a cabeça do personagem. Nessa lei aqui, vamos botar aqui, cabeça. Vamos fazer uma bola. Pra criar uma bola aqui, preta e tal, já tá tudo marcado as cores. Vamos fazer o que? Clica aqui nesse cantinho, tá? Da seta, vamos segurar. Vai abrir uma janelinha do lado, você arrasta o mouse até a esfera aqui. Oval tool. E agora é só criar a cabeça. Fazendo isso aqui, mais ou menos. Não muito grande. Deixa eu regular. Pronto. Criamos a cabeça. Deixa eu dar uma mexida aqui, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos transformar essa cabeça aqui em um símbolo também. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Vamos aqui em Convert to Symbol. Já esse aqui, vamos colocar em Move Clip. Vamos apertar OK. Beleza. Criamos a cabeça do personagem aqui. Agora, vamos dar uma ajustada nessa cabeça aqui. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui na ferramenta de transformação, tá? E esse ponto aqui do meio, a gente vai colocar ali embaixo. O que é esse ponto aqui? Isso aqui é um ponto de rotação, tá gente? Isso aqui serve pra você rotacionar o objeto. Tipo, se ele estiver no meio, ele vai dar um giro 360. Mas se você puxar esse objeto aqui pra baixo, ele vai dar um giro assim, ó. Em volta desse ponto. Isso aqui já é o movimento da cabeça, de se abaixando e tal, entendeu? Então vamos fazer aqui. Bom, tem... A gente, como vocês podem ver, tem duas formas de criar animação com o boneco palito. Usando esse ponto de rotação e usando essa ferramenta aqui. Bonito. O que é isso? Isso aqui vai criar os ossos do personagem. Mas nesse tutorial, eu não vou precisar usar esse aqui não. Vai ser um tutorial bem mais simples que usar essa ferramenta aqui. Então, vamos nessa aqui. A gente já criou aqui a cabeça, tá? Agora vamos criar o corpo. Vamos criar uma nova layer. Deixa eu trancar a cabeça aqui. Não tem problema. E agora vamos clicar aqui na line to. Line to. Vamos criar uma linha. A linha, ela tem que ser mais ou menos a grossura do corpo. Então a gente vai aumentar aqui no stroke. Vamos ver mais ou menos o tamanho que se encaixa. Um pouquinho mais grossa. Opa, grossa demais. Mais. Não. 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 Não, só mais um pouquinho. Esse aqui. Beleza. Agora vamos apagar tudo. Selecionar, deletar, selecionar, deletar, deletar. Agora vamos fazer o corpo dele aqui. Ok. Já criamos aqui o corpo. Esse aqui, o corpo, gente. A gente não precisa transformar ele num símbolo, tá? Por quê? Porque a gente vai movimentar o corpo usando a ferramenta aqui de curva. Tá? Então a gente não vai precisar transformar ele em símbolo. Só ajustar ele aqui, tá? E trancar. Agora vamos criar o braço. Aqui. Vamos botar a ferramenta aqui de novo de ajuste. Vamos ajustar o tamanho do braço. Beleza. Criamos o braço. Agora vamos duplicar essa leia aqui do braço, tá? Duplicar a leia. É que já o objeto, quando a gente duplica, já fica selecionado. E o que a gente vai fazer pra inverter ele? Pra ele ficar lá do outro lado? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas ferramentas de transformação. Vamos arrastar esse ponto aqui até o topo, tá? Aqui do canto onde começa o braço aqui dele, ó. Arrastamos até aqui. Agora vamos aqui em modificar. Eu acho que em modificar. É, modificar. Transformação. E vamos dar um flip horizontal. E a gente já inverte o braço do boneco palito pro outro lado. Tá legal? Aí, já criamos já o braço do personagem. Agora vamos pra perna. Deixa eu dar um ajuste aqui. Parece que não ficou idêntico. 100%. Ok. Agora vamos pra perna. Vamos trancar os braços. Vamos pra perna agora. Deixa eu ver. Na perna. Agora vamos fazer a mesma coisa na perna. Vamos chegar aqui. Vamos selecionar essa leia. Vamos duplicar ela. Duplicar a leia. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o braço. A gente puxa o ponto de rotação até o corpo. Modificar. Transformação. Flip horizontal. Pronto. Criamos aqui a perna dos personagens. Agora vamos trancar tudo aqui. Vamos salvar o nosso projeto. File. Save. Vamos salvar aqui no desktop. Salvo. Agora vem a parte da animação. Vamos criar uma animação aqui dele andando, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos destrancar tudo. Agora vamos posicionar todas as partes do nosso personagem. Na ferramenta de seleção. Vamos botar ele numa pose assim como se ele estivesse andando, tá? Aqui mais ou menos assim. Assim. Ok. Agora como é que a gente vai fazer? Animações desse jeito a gente não vai usar towers, tá? A gente vai ter que usar frame pro frame. Então vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar toda essa área aqui. Até o 30 mais ou menos. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Tá? E vamos clicar aqui em insert frame. Ok. Criando o insert frame. A gente já criou aqui a nossa timer, tá? Tem o frame 30. E agora a gente vai começar a animar isso. Como é que a gente vai fazer aqui? Pra não ficar muito rápido a gente vai pular dois frames de cada, tá gente? A gente já tá aqui no primeiro. Vamos pular. Um, dois. Nesse segundo vamos selecionar toda essa área aqui. Vamos vir com o botão direito de novo. E vamos clicar aqui. Insert key frames. Vamos clicar. E... Taran. Criamos mais uma linha sequência de frames aqui. Agora pra gente animar essa sequência de frames aqui. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó. Em onion skin. Vamos ver o que tá no fundo. Vamos ajustar aqui, tá? Nossa... Não sai aqui. In onion skin. Agora percebam. Quando eu for mexer alguma coisa aqui no braço do personagem. Vai mostrar uma sombra da última frame. Do braço dele aqui. Como vocês podem ver. Dá um CTRL Z. E a gente vai começar a animar isso. Então vamos começar aqui. Vamos começar a pegar pelo pé. Vamos puxar ele até aqui. Vamos arrastar um pouquinho mais. E a gente vai fazendo isso direto, ó gente. Já fizemos aqui o primeiro movimento. Agora vamos pro segundo. Bom, galera. Então depois de feita a animação do personagem andando, tá? A gente desenhou aqui, né? Deu uma mexida na cabeça. E tal. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na... Nessa parte aqui que ele mexe e tal. Ah, tá bom assim. Tá bom. Vamos vir aqui, né? Agora pra nossa parte de edição da cena. E vamos colocar aqui 30 frames. Ou mais. A gente pode colocar mais. Bota 70. 71 frames. Então, de acordo com o que eu coloquei aqui. 70 frames. E... E o personagem só tem 30. Isso aqui vai funcionar como se fosse um GIF. Ele vai ficar repetindo várias e várias vezes, ó. Então, como é que a gente vai fazer agora a cena do personagem andando? Vamos pegar aqui, né? Deixa eu ajustar... O ponto de rotação dele. Beleza? Tá tudo de boa. Agora vamos colocar ele mais ou menos aqui. Vamos chegar na nossa timeline aqui. Na nossa Layer 1. Botão direito do mouse em cima dos frames. E vamos aqui em Crash Motion Tower. Vamos clicar. Ficou azul. O que a gente vai fazer agora? Vamos... Vou levar... Essa setinha até algum certo ponto da... Da... Da Layer. Mais ou menos nos 60, né? Vamos pegar o personagem e vamos arrastar ele até o outro lado da imagem. Esse aqui mostrou como se fosse no... Que nem no primeiro tutorial que eu mostrei. Vai criar a sequência da animação e vamos fazer o personagem andar. Ficou muito rápido. O personagem tá andando devagar pra animação dele ali. Então a gente vai ter que aumentar mais um pouquinho aqui, olha. Vamos aumentar até 110. Vamos pegar esse ponto aqui. E vamos arrastar ele até o 100, mais ou menos. Pra ver se fica certo aqui a animação. Agora ficou muito lento. Vamos só puxar aqui até o 80. Vamos ver. É, tá ok, tá ok. É, a velocidade até ficou... Ficou mais ou menos. Deixa eu só... Mudar um pouquinho só. 85. E se resolve no 85. Não, 95. É, tá ok. Assim tá de boa. Personagem andando. Caminhando, normal. Ele passando. Já que os passos são pequenos. Então tá de boa. Vamos ver... Agora que a gente criou a animação do personagem andando. O pessoal gosta de fazer mais é... É animação de luta. Os personagens caindo na porrada e tal. E tal, 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 papapá. Então como é que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui é o básico, tá? De animação. Mas essa parte de luta já é avançado. Então, como é que vai ser aqui, Thiago? Eu vou explicar pra vocês como é que é que faz uma animação dessas de luta. Eu vou explicar aqui também como é que é o básico. Então vamos nessa. Eu vou deletar aqui tudo, tá? Vou remover. Tirar essa tower aqui. Vou pegar o nosso personagem, tá? Ele esse primeiro. Tá ok, né? Vou deletar ele daqui pra dar delete. Aí, como eu criei esse primeiro palito, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou duplicar ele. Vou botar aqui palito 2. Tá em graphic, ok. Vou pegar esse palito 2, vou arrastar pra cá. Vou clicar 2 vezes. Opa, 2 vezes nele. E vou editar ele aqui. Vamos fazer uma edição. Vamos deletar tudo isso aqui. Deletar. Remover frames. Remover tower. Vamos deixar ele na pose inicial. Mais ou menos. Deixa assim mesmo, já que a gente vai redefinir outra pose. Vamos vir aqui pra cena 1. Vamos duplicar de novo esse mesmo palito. Palito 2, vamos colocar palito 3. Palito 3. Apertar ok. Esse palito 3, vamos arrastar pra cá. Vamos, vai dar uma invertida nele aqui. Transform. Horizontal. Aperte. Ok. Agora vamos clicar 2 vezes nele. Vamos mudar toda a cor dele. Vamos mudar pra vermelho. A cabeça. A cabeça a gente vai ter que criar uma nova cabeça, tá. Vamos clicar 2 vezes aqui. Vamos copiar essa cabeça. Vamos voltar para o palito 3. Vamos deletar aqui. Vamos colar. Vamos mudar a cor pra vermelho. Nessa aqui, vermelho. E vamos transformar em um símbolo. Aqui. Beleza. Vamos arrastar o ponto de... De rotação. Vamos adicionar de novo. No loco no corpo. E ok. Criamos a cabeça do nosso personagem vermelho. Vamos voltar para a cena principal. Vamos ajustar tudo. Ok, ok, ok. Agora vamos começar a animar aqui. Vamos fazer uma coisa de cada vez, tá. Nosso personagem aqui... Nossos dois personagens estão na mesma frame. Isso aqui tá errado. Então vamos copiar aqui o personagem vermelho. Deletar ele. Criar uma nova layer. E colar ele nessa nova layer. Temos dois personagens em layers diferentes. E vamos marcar aqui. Personagens... Esse aqui é o palito preto, né. Aqui o palito preto. Sem preconceito, tá, gente. Palito preto. E aqui o palito vermelho. Palito vermelho. Palito preto e palito vermelho. Ok. Vamos fazer esses dois caírem na porrada. Primeiro vamos fazer... Um desses personagens aqui tem que dar o primeiro movimento, né. Então tá. Vamos fazer o pretinho dar o primeiro movimento. Como é que vai ser? Aquela mesma técnica e tal. Observem como é que a gente vai fazer aqui. Vamos primeiro fazer ele encarando o personagem vermelho. Deixa eu ver aqui, trancar o corpo. Deixa eu nomear aqui. Corpo. Aqui. Só pra diferenciar. Deixa eu trancar o corpo aqui. Camis. E tal. Beleza. Ok. Agora vamos botar ele em uma posição boa aqui. Iniciar uma pose legal de início. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente Como podem ver aqui na nossa área de animação Os personagens lutando eles saíram um pouco da área. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esse papel, tá? Essa resolução aqui. Vamos aumentar. Fazer criar um cenário bem grande, tá? Vamos colocar aqui. Vamos botar 600. 600. Não, foi muito pouco. Vou botar 700. 900. Logo, 999. É bem grandinho já. E aqui também vamos colocar uns 500. Ok. Agora pra poder a gente ajustar. Acho que não. Não é bem assim. Vamos reduzir. Reduzir de novo pra normal. A gente vai ter que fazer o que aqui? Vamos fazer um efeito de câmera. Era pra ele voltar pro local onde estava parado. Nessa parte aqui onde ele dá o chute. O personagem preto tá saindo da tela. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar os dois, tá? Nessa sequência aqui. Vamos arrastar a nossa timeline aqui. Os dois de novo. Vamos arrastar pro meio. Como se estivesse a pancada rolando nessa parte aqui, ó. Puxar aqui no meio. Daqui um efeito na hora do golpe. Seria melhor se ele já estivesse pegando aqui, ó. Os dois. Vamos dar uma puxadinha mais pra cá. Aqui também. Não, aqui nessa parte não. Então, já na parte onde eles estão voando, já dando os golpes. Mais ou menos aqui. Deixar um pouquinho. Se der uns bugs, vocês ajustem. Um pouquinho a distância entre os dois. Ok. E agora, nessa parte aqui, vocês colocam um efeito. Tipo, personagem girando, fazendo alguma coisa pra voltar ao normal aqui. Fazer isso. Esse trecho aqui, mais ou menos. E aí, continua animando. Só pra... É só uma dica. Tipo, caso o personagem for sair pra fora da tela. Vocês colocam um efeito assim, mais ou menos. Pra imagem mexer. Ou de volta pro meio. Aí, depois você coloca um fundo. Na hora de colocar o fundo, você anima esse fundo. Na direção que o personagem tá... Tá indo. Entendeu? Eu vou mostrar isso aos poucos, já já. Ok. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto